E galera, no vídeo de hoje aí trago mais uma parte aí dos uniformes mais topzera do game, beleza? Com certeza algum irá agradar a você aí do outro lado. E chique aquele like, se inscreve, compartilhe, no canal já tem outras partes aí, como são diversos uniformes aí, eu tô destrinchando aí aos poucos, beleza? Tô indo em cada liga, olhando um por um, pra trazer só os mais top aí pra você, beleza rapaziada? É, sem mais enrolação, vamos lá! O primeiro aqui, galera, o uniforme do Alianza Lima, eu achei topzera demais, viu? Tu é doido, o uniforme 2 deles aqui, ó, na minha opinião, eu achei muito massa, o uniforme 2, beleza? Quem for usar, marca a gente lá no Instagram, arroba o Barão Pés lá, quando tiver no jogador, pra gente ver como que se comporta aí aquele terno no jogador, beleza? Pra dar outro uniforme aí que eu gostei também demais, é o uniforme do União Espanhola, clube lá da Liga do Chile, beleza? É, o uniforme 2 deles aqui, eu achei super bacana aí. Tem uns detalhes muito massa da AEG aqui, tanto um quanto dois, beleza, galera? Eu achei bem curioso também o uniforme, resolvi trazer, talvez, agrade algum amigo aí do outro lado, beleza? Eu, particularmente, gostei mais do segundo, beleza? E, galera, partindo pra Liga aí da Colômbia, temos aqui o Atlético Nacional. O uniforme do Atlético Nacional também, o 2 eu achei sensacional, beleza? Espero que vocês curtem também aí. Quem for usar, marca no Instagram do canal lá, pra gente ver como o uniforme fica no jogador, beleza? Eu, particularmente, ainda não usei nenhum, resolvi só trazer, nem pesquisei e resolvi trazer aí para você. E, galera, também temos aí na Liga da Colômbia o Cucutá, Deportivo Cucutá, beleza? O uniforme 2 deles aqui eu achei muito bacana também, com uma lista vermelha no peito. E tem uma marca d'água aqui, alguma coisa ali, não sei se é uma estrela, não consigo identificar muito bem. Parece também que é um índio com uma flecha. Depois, quem for usar, marca a gente no Instagram lá, pra gente ver como que o uniforme fica no jogador, beleza? E ainda aí, no Liga da Colômbia, temos o Independente Medellín, galera. A Liga da Colômbia tá repleta de uniforme muito da hora. Quem curte um tom mais azul, temos esse aí. Eu achei aí diferenciado e resolvi trazer para a rapaziada também. Espero que alguém aí goste, quem curte aí, da cor azul. Temos o uniforme 2 do Independente Medellín, da Colômbia. E outro da Colômbia aí, como eu já disse, na Liga da Colômbia tem bastante, galera. Bastante uniformes aí, massa, beleza? Tem o Onsen Caldas também aqui. O uniforme 2 dele aí eu achei muito massa. Tem o Azristrinha por trás ali. Um detalhe bem bacana ali no uniforme 2, beleza? Espero que vocês curtem aí também o uniforme do Onsen Caldas. Temos também aí o Deportivo Cali, ainda na Colômbia, né, rapaziada? A Liga da Colômbia. No final do vídeo eu vou estar mostrando vocês como vocês colocam o uniforme lá, qual que é a Liga da Colômbia, beleza? Tá aí os dois uniformes aí. Eu achei bem bacana e resolvi trazer para vocês também do Deportivo Cali. Temos também o Lely Ekida, beleza? Quem souber de mais uniforme, deixa nos comentários, beleza? Vale sempre lembrar, ajude o canal deixando nos comentários os uniformes topzera, beleza? Tem aí também o uniforme 2 que eu achei mais bacana e resolvi trazer para a galera. O uniforme com tom verde, com os detalhes cinza e preto. Achei muito da hora e resolvi trazer para você também o uniforme do Lely Ekida. Deve ser um pronunciamento diferente aí, beleza? Eu só estou pronunciando aqui o que eu consigo ler. Tamo junto aí. E galera, outro uniforme bacana que eu encontrei aí foi lá na Liga 1 do Japão, beleza? É o Shippo Pussi, Shimizu Pussi, um nome japonês aí. Um pouco complicado. Achei bem da hora, bem diferente aí. Bastante, como é que fala adereço? Não, bastante marca d'água, sei lá. No número 2. Achei muito bacana e resolvi trazer para vocês também aí. Espero que vocês curtem também o uniforme aí japonês. E fechando o vídeo de hoje, temos aqui o Sonam. Também aí na Liga 1 do Japão. O uniforme 1 deles eu achei muito top, beleza? Um azul com um verde aí. Espero que vocês curtem também esse uniforme aí, beleza, rapaziada? Em breve eu vou estar trazendo aí uma outra parte também, porque ainda tem uniforme para dedéu ainda no canal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidão como é que troca, galera. Aqui, ó, extras. Para quem não sabe, informação do usuário, perfil. Beleza, dá um ok. Time base. Vem aqui, ó. Essa aqui, Liga Betting Play de Maior. É a Liga da Colômbia, beleza? E Liga do Japão tem escrito aqui, J-League 1ª Divisão, beleza? Essas aí são as duas ligas desses uniformes que eu trouxe aí hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Peço para deixar o like, se inscrever no canal também. Já tem outras partes aí, porque como eu já disse, é bastante uniforme. Eu estou trazendo por parte, porque se eu for trazer tudo ao mesmo tempo, vai dar horas e horas aí de vídeo, beleza? Deixa o likezão, se inscreve, compartilhe. Dá aquela moral que você sempre vem dando aí no canal. Temos X1 também aí com os mais tebestos do YouTube, beleza? Conto com você aqui para aquele X1 insano. Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Aquele abraço, ó. Satisfação sempre é minha. Fui! Tchau! Tchau! Tchau!